E aí pessoal, beleza? Hoje vamos fazer um flash diferente, não vamos para o mapa, na verdade vamos, nós vamos explorar, vamos dar uma investigada na área, o que a gente vai fazer? A gente vai falar com o Hugo e vamos ver o que podemos encontrar em cada um dos mapas. Vamos ver onde é que é aqui mesmo, eu vi nesse screen, não, esse é Marta, aqui eu vou falar errado, tem que ver dos lados da fortaleza. Entrou, vai entrar na nossa fortaleza inicial e vai conversar com o Hugo e vamos ver o que a gente pode encontrar. Talos People informaram que viram Fadas, Gremlins e Wyrms nessa área e Maturi Dragons também. Então vocês já sabem que nessa região aqui vamos encontrar Gremlins, Fadas e Dragões. Maturi Dragons quer dizer que já tem elementos, né? Vamos sair aqui, vamos voltar para o World Map. Então aqui em, deixa eu ver onde é que nós estamos, em Milesia, é isso que a gente consegue localizar. Vamos ver o que encontra, o Xenobion Border. Xenobion Border, o que poderemos encontrar em Xenobion Border? Eu quero ver se em algum dessas áreas já está habilitado aqueles Pupkin Heads, que eles sim, não interessam. Literalmente vamos achar os Crocodile, o Croquenial, sabe o que é uma galinha que petrifica as pessoas. Hellhounds, muito bom, Griefing, Young Dragons, beleza. Hellhounds são adições interessantes para o time, mas, contudo, entretanto, não é o que a gente busca. Então, vamos voltar para o mapa. Aí, vamos passar na capoeira. essas mapas já, não temos mais tropas inimigas. Crandon, Crandon. Então, é só uma área, uma investigação de área mesmo. Vamos entrar agora aqui. Vamos ver o que os Townspeople falaram da situação daqui. Townspeople have information used as death. Hellhounds, Griefing e Maturi Dragons, beleza. É o padrão da região. Hellhounds, os Griefings, os hipogrifos, né? Mais bebezinhos. E Young Dragons. Vamos retornar ao mapa. Vamos ver aqui, ó. Volmos Mine. Volmos Mine. Aqui nós conseguimos localizar em Volmos Mine. Vamos entrar aqui. Tem uma das lojinhas que tem uns livros muito bacanas. Bacana, mas eu não lembro qual era. Não era aqui, né? Não era aqui, né? Tem que ter um monte de tirinha aqui. Mas era lá no início do mapa. Uma hora vamos ter que tentar levar, galera, esses mapas aqui ajudam muito. Wormlings, Worms e Undeading. Undeading é zumbi, né? Morto vivo. Zumbis não nos adianta muito no momento. Vamos voltar e vamos sair. Vamos ver. Temos aqui em Alba. Olha só quanto mapa a gente já localizou. Vamos ver em Alba o que nós temos. Essa região de início de mapa aqui, dificilmente a gente vai achar alguma coisa boa. Mas é sempre bom. Tem uma noção que é partir dos próximos. Coisa boa vem por aí. Tals People from Hellhounds, Young Dragons e Maturi Dragons. Somos Dragonzada e Cachorrada Louca. Em Alba. Vamos voltando. Aí, show de bola. Agora vamos ver o que a gente achou, hein? Tene Plains. 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 Vamos ver o que a gente explora aqui por esse mapa, né? Boa. Vamos ver. Tals People from Hellhounds, Tobe agora. E e os cool 혹os covering coming to hellhounds. Tene Plains. Tese é! Fuxo. Gleis Scdert. Gleis Scrant Ed. estiver. Tacker ... E para isso dentro da trave e as SnowTONTON. Lamenta... ihat Pelain. Vamos entrar aqui na situação, a cidade tem o formato de young and mature dragons e o zumbi, o zumbi não nos contempla em nada, vamos explorar agora a nossa ultima região, que na verdade foi a primeira, a gente vai ver que voltando no tempo, eu só vou, deixa eu só conferir aquela área de investigação de novo, que essa região aqui se eu não me engano é aquele mercadinho que me interessa, eu não tenho certeza, mas era bem no inicio, eu que era um dos primeiros, deixa eu ver, tem um mercadinho, tem um lugar muito interessante, tem os livros muito roubados, mas eu não lembro onde é que é, vou ter que pesquisar nos vídeos anteriores ali, GUNTER PEEREMONT, vamos investigar GUNTER, GUNTER, BLUNTER, BLUNTER, HUNTER, FLUNTER, sei lá como é que eu não me considero, aqui também, aqui também não temos o livro, mas vamos entrar e descobrir como é que a gente tem por aqui, então os people informa us that, dragons, mud, young e griffins, e golem também, beleza, já sabemos que até essa região, não temos nada que preste, temos entre goblins, gremlins, praticamente todas tem young dragons, a partir de agora, pessoal, que a gente vai começar a encontrar os monstros bacanões, é nessa região aqui ó, em Highland, que é Sowatown, a partir daqui, e a partir dessa região aqui de cima, vamos encontrar os Pupkin Heads, as galinhas, aquelas que me falam o nome, é Croconal, Croconic, alguma coisa assim, que elas tem o rabo de cobra e petrificam os adversários, são muito úteis, entre outros monstros bacaninhos, então pessoal, que puder se inscrever no canal e se preparar para as próximas aventuras, eu agradeço, esse foi o vídeo de tiro curto, só para mostrar para vocês o que nós tínhamos disponíveis aqui no mapa por enquanto, certo? a partir do próximo vídeo, vamos explorar The Highland of Sowatown, Sof, enfim, meu inglês está muito, very good, agradeço demais que assistiu até aqui pessoal, até a próxima! E aí